Um crime bárbaro aconteceu na cidade de Alto Alegre do Maranhão, onde por volta das 22 horas do dia 1º de janeiro de 2022, um homem acabou sendo vitimado de mais de 30 facadas segundo o laudo médico. A gente vai conversar nesse momento com o delegado plantonista do final de semana, o primeiro plantão de 2022, Dr. Daniel Moura, que vai trazer mais informações a respeito desse crime bárbaro que aconteceu na área de atuação da 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Bacabal. Na verdade, o que nós podemos informar é que os investigadores que estavam de plantão junto comigo, a partir do meio-dia, do dia 1º, se deslocaram até a cidade de Alto Alegre, a fim de coletar as primeiras informações e também a fim de mobilizar a funerária local para que levasse o corpo da vítima até o hospital, a fim de que o exame cadavérico fosse realizado, um ato que é imprescindível para as investigações. Dentro desse processo, vamos dizer assim, desse procedimento, melhor dizendo, os investigadores conseguiram coletar algumas poucas informações que foram transcritas para um relatório policial e foram repassadas para o delegado regional, Oséas Cavalcante, que possivelmente deverá instaurar inquérito policial para apurar esse homicídio bárbaro que aconteceu ali no município de Alto Alegre. O que eu posso adiantar é que, diante das primeiras informações, esse cidadão que foi vitimado com mais de 30 facadas, conforme o laudo médico, estava bebendo em uma localidade, em um bar conhecido como Bar do Zé Ota, onde ele teve um entrevero, uma discussão com outro cidadão e, momentos após sair do local, ele foi vitimado com mais de 30 golpes de faca, vamos dizer assim. Então, são essas as primeiras informações que nós pudemos revelar e, no mais, vai ficar em cargo da delegacia regional, do delegado regional Oséas Cavalcante, que é quem responde pelo município de Alto Alegre. Então, se foi 30, se foi 54, isso não faz a menor diferença. O que nós sabemos é que houve um crime, um crime bárbaro, e que precisa ser apurado e que o responsável tem que ser levado às barras da justiça. Quem tem informação a respeito dessas pessoas, que acreditamos ser mais de uma, também a quantidade de facadas, quais as informações que pode passar, como é que entra em contato com a polícia? Qualquer informação que a pessoa provavelmente possa informar, entra em contato com a delegacia de Alto Alegre e pode também entrar em contato com a delegacia regional aqui de Bacabal, com a pessoa do delegado regional Oséas Cavalcante. Tá certo?